Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, neste dia 30 de dezembro. Não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos, quem está acordado, fazer a respiração da vida. Acordado? Neste momento, podemos juntos clamar o nome do Senhor. E quem ainda estiver dormindo, mas quando se acordar, não esqueçam também de clamar o nome do nosso Senhor. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias. Assim que abrir os olhos, começar a clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês lerem Malaquias capítulo 1 e 2, Apocalipse 21, Salmos 149 e Provérbio 31, 10 ao 24. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo, se você estiver com o coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar ao seu coração. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, se eu ter falado do nosso coração, podemos desfrutar também do alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. O volume é o 2, cuja série é Palavra, Vida e Edificação. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, escrito pelo nosso amado Pedro Drô, com o título Mensageiros de Cristo. Graças ao Senhor, por esses Mensageiros de Cristo. E hoje, graças ao Senhor, sábado, nós estamos na quarta semana, no livrinho, cujo o título é da semana, Graça, Verdade e Glória. Louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, temos a leitura da Bíblia, com certeza já lemos todos esses aqui, que é João 1, 14. Efésios 4, 1 ao 6. Aí depois tem o versículo 11 ao 16. Depois tem 1 João 1, do 1 ao 4. Leiam com calma, bem desfrutante, com o coração aberto, para que o Senhor possa infundir mais Sua Palavra no coração de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, vai falar, graças ao Senhor, tenha leitura do coração, tem Efésios, aliás, não esqueci de dizer, tem Efésios 4, 15 ao 16, que diz para todos nós, novamente, seguindo a verdade, que é Deus, né? Em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Ouçam bem. Segundo, ajusta, olha aqui, ajusta, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Para edificação de si mesmo, é amor. Então, esse corpo, esse tem que estar ajustado e cooperando para o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E hoje, vai falar sobre membros, já diz tudo o título, olha aí, membros vivos edificam o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, já está dizendo tudo que o corpo de Cristo não é morto, mas tem membros, todos os membros, tá? E tem que estar funcionando. Louvado seja Deus. Está vivo? Senhor Jesus. É que o irmão nos revela dizendo, a unidade do corpo de Cristo vem da circulação da Palavra. e do Espírito entre nós. Isso é a comunhão com o apóstolo, que resulta na comunhão com Deus, Pai, e com seu Filho, Jesus Cristo. Dê uma olhadinha em João, né? Primeiro João, do 1 ao 4. No capítulo 4 de Efésios, o apóstolo começa a falar desta unidade, porque Deus precisa edificar sua igreja. Amados irmãos, amados irmãos. Infelizmente, né? A partir do século II, surgiu na igreja o sistema clerical, em que o clero se ocupava com os assuntos espirituais e administrativos da igreja. E os leigos não tinham função real na igreja. Então, hoje não é mais assim. Todos nós temos essa função, cada um de nós, temos que cooperar na função de levar essa palavra às pessoas, cada um de nós, como esses mensageiros. Por causa dessa distorção, nos 19 séculos seguintes, houve o quê? Pouca edificação na igreja. Lembrando sempre, amados irmãos, amados irmãs, mas hoje, Jesus está restaurando a edificação. As pessoas, quem pregamos o evangelho, precisam vir para a igreja e entender que aqui elas não serão leigas. Ou seja, elas não vão ter função. Elas vão cooperar também para a edificação do corpo de Cristo, tendo apenas o dever de contribuir com ofertas, enquanto os líderes fazem tudo por elas. Na igreja não é assim. As pessoas precisam saber que elas são membros vivos do corpo de Cristo. Portanto, responsável pela edificação da igreja de Cristo. Lembre-se bem disso. A igreja de Cristo. Em nosso meio, nós não dependemos de um grupo exclusivo de pessoas para a edificação da igreja. Não. Todos podem funcionar. Se você for olhar no capítulo 4 de Efésios, menciona pessoas dotadas, dadas por Deus, a igreja. Mas essas pessoas foram o quê? Dadas por Deus para aperfeiçoar. Lembre-se bem. Todos os seus santos, a fim de que todos edifiquem sua casa. Efésios está bem claro. Amados, precisamos crescer. É o que nós precisamos. Com esse intuito, façamos a imersão permitida que a palavra circule. pois sem isso, elas se tornam o que apenas conhecimento que produz o que? Morte. Bom, precisamos ter o sangue circulando. E isso nos fará o que? Crescer para não mais sermos como meninos, né? Menino é facilmente induzido a erro pelo artimã dos homens. Levado de um lado para o outro. Por todo o vento de doutrina. Entra aí em Efésios 4, do 13 ao 14, né gente? Precisamos certificarmos quando a palavra realmente vem de Deus. Para seguir a verdade, amor. Amados, a verdade é trazida pela palavra. Homem nenhum é a verdade. A verdade ela vem pela palavra de Deus. Lembrando sempre, né? Outro ponto também que eu acho interessante. na edificação do corpo de Cristo tudo é uma questão de amor. A edificação da igreja não é feita por engenheiro civil. Ouçam bem, que muitos confundem, né? Vamos para a igreja aqui, estamos na igreja como essas quatro paredes. Não. A edificação da igreja não é feita por intermédio de engenheiro civil. A edificação da igreja é uma história de amor. É com um tecido que Deus está tecendo com seu amor à ordidura e com o amor fraternal entre os membros que é a trama. A edificação da igreja é esse tecido de amor que não é realizado com técnicas de construção, mas é feita em amor. Louvagem a Deus. Além disso, amados irmãos, devemos crescer naquele que é a cabeça do corpo. Isso nos torna bem ajustados e consolidados. Ser consolidados aqui significa ser coelhecido e coelhecer tem o sentido de tecer ou entretecer. Entrelazar. Nós somos entrelaçados, bem ajustados e bem compactados para o auxílio de toda junta, que somos mensageiros de modo que haja uma justa cooperação de cada parte a fim de que o corpo efetue seu próprio aumento para edificação de si mesmo. lembrando-se sempre, amados, devemos, ouçam bem, devemos ter um viver de remir o tempo, enchermos do Espírito e buscar a verdade de Deus. Mas como vamos fazer isso? Na prática, o apóstolo Paulo revela o caminho. Não vos embriagueis, a resposta aqui, Efésios 5, 18, 19. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas encheve do Espírito, falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Mas é desta maneira que reminemos o tempo e Deus fará com que Cristo encabece a sua igreja. O segredo é imersão na palavra. Por isso, amados irmãos, amados irmãs, nesta manhã, que eu e vocês precisamos mais estar imersos na palavra. E lembre-se, o segredo é imersão. E outro, Senhor Jesus, não se trata de regra de conduta, mas é pela circulação da palavra entre nós. Então, não precisa, nós precisamos de livros que dê regras, tenha condutas, não. Nós precisamos estar imersos, mergulhar na palavra profética. Amém? Louvá-se a Deus. E, para afindar, eu tenho o meu pequenino pontinho que eu escrevi o seguinte, amados, nós não estamos mais no sistema do clero e leigos, mas estamos na igreja, que é o corpo de Cristo, que todos podem dar a sua justa cooperação. Louvado seja Deus. Então, não fiquem mais em dúvida, todos nós que somos filhos de Deus, estamos na igreja, precisamos dar esta justa cooperação. como? Levando a sua palavra às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, salvá-las do lago de fogo. Sabemos que, quem não crê, sabemos que vai para o lago de fogo, por isso que eu e vocês precisamos e temos esta comissão de levar as pessoas ao caminho de Deus. Louvá-se a Deus, que todos fiquem na presença do nosso Senhor. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros, alguém está precisando desse versículo, desta frase, desse pequenino compartilhar, Senhor, alguém está precisando, ouça bem, porque Deus fala através das suas palavras, por isso que nós precisamos estar sempre imersos na palavra de Deus. Louvado seja Deus, tenha todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim!